Amigos, vou de bicicleta, hein? Fiche, bicicleta, hein? Altamente, altamente isto, hein? Não é melhor que isto, hein? É fiche, só que a bicicleta é muito velha. A bicicleta é muito velha, mas eu consigo, caralho! É fiche, meu, altamente! É assim, bicicleta, tanto para frente, hein? É fiche ou não é? É, 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 altamente, hein? Agora eu faço assim, hein? Sim, 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 não muda para frente. Tchau, amigos, beijos! É o segundo, mano! Eixa! É no coelho! Eixa, não é fácil! Agora já não faz mais nenhum! Eixa, não é fácil! E has ó, negotiated mostrá terus eis nara foi. Até logo! E aí E aí